Fala galera, aqui é o Avot e no vídeo de hoje eu estou trazendo pela primeira vez no canal este joguinho chamado Blob Runner que é um joguinho que você é uma amoeba ou uma meleca que sai correndo, passando por obstáculos e precisa sobreviver até chegar no final da fase e o objetivo é você chegar maior, quanto maior você chega, melhor mais pontos você ganha vocês vão entender o joguinho, é bem legalzão então deixa o like, se inscreve no canal, bora dar um play e bora jogar seguinte, eu sou essa ameba aqui e por onde eu passo eu vou perdendo tamanho perdi tamanho, eu pego mais ameba, vou pegando os pontinhos, pego mais ameba e chego grandão, quanto maior eu chego caraca, vez 4, quanto maior eu chego, melhor é, mais pontos eu ganho fase 2, passa bem no meio, pega mais ameba, mais ameba, mais ameba perde as pernas, perde mais farda-ferna, agora pega um monte aqui vai pegando tudo, pega mais ameba aqui, pega a chave ali vez 2, ah não, eu tenho que desviar, será? eu acho que eu tenho que desviar desses vezes aqui pra chegar lá no final e acertar um deles vamos ver aqui no shopping pra ver se tem alguma coisa pra comprar caraca, de 500 que precisa, velho tem que jogar pra desbloquear, beleza, começou desvia, beleza, consegui desviar, cuidado caramba, pega aqui, desvia, pega aqui, vira pra cá pega a meleca, pega tudo aqui, ferrou pega aqui, passa por tudo, pega a chave e vamos desviando tá chegando no vez 10 vez 10, vez 10, vez 10, vai conseguir consegui chegar no vez 10 chegou acertou, eu não cheguei a bater? é um besta mesmo eu preciso descobrir ainda como que consegue aquele vez porque eu cheguei no vez 10 e não ganhei ponto nenhum estranho, mas bora lá desviou, desviou, pegou pega essa, pega essa, boa vai perder as pernas, podia dar pra agachar, né? vai perder a cabeça, eu não queria perder as partes do corpo porque ia chegar gigantesco passa aqui, boa demais, pega tudo passa bem no meio nossa, eu não virei nada eu não virei nada, mano passa aqui, já perdi metade das pernas também pega aqui, pega aqui agora é hora eu acho que eu posso ir desviando até e acabando ali, ó vai no vez 5 mesmo deu certo, consegui vez 5 vai aparecer vez 5 ali mas eu vou ver o vídeo pra conseguir comprar uma skin nova mano, consegui um monte de ponto desbloquear a skin vou desbloquear a skin também vamos aproveitando tudo ó, beleza, consegui desbloquear essa skin verde que eu não sei qual que é a diferença será que é só a cor a diferença? que coisa e vamos desbloquear um chapéuzinho também vamos ver o chapéu que eu desbloqueei desbloqueei a cartolinha gostei, legal demais beleza vamos com o verdão e com a cartolinha bora lá e pega esse chapéu aqui eita, mas trocou? que isso? eu já perdi um monte mas que besta pega aqui morri vamos tentar de novo que isso? mano, morri eu acho que eu vou tentar terminar com aquele chapéu que as vezes eu ganho ele, né? vamos terminar com esse chapéu aqui des... nossa cara, que só... o que... nossa virei uma nada, velho virei uma... nada nada merdinha pega aqui pega aqui tô voltando perdinho de novo agora eu vou crescer pega aqui pega aqui cresci, boa consegui o chapéu agora eu vou ter que desviar desviou boa demais agora eu vou conseguir correr correu vamos pegar o bom, hein? e não deu ah, não e vou pegar o chapéu que é massa beleza, mano não consegui pegar vez 5 eu tinha que ter entrado o outro vez 5 vacilei agora de novo abaixa, cara abaixa mas perdeu a cabeça já agora vem aqui eu achei que ia abrir de novo já vou perder a cabeça perdeu a cabeça pegou aqui agora tem que correr vai dar tempo vai dar tempo nossa, quase que eu perdi vamos ficar gigantesco vamos crescer e ficar gigantesco não dá nem pra ver caraca, velho olha isso não, vai perder tudo ele vai perdendo tudo cresci, fiquei gigantesco de novo vou conseguir vez 10 vou conseguir vez 10 pelo amor de Deus, cara vez 10 por favor, por favor, por favor por favor, por favor vai, 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 vai vai conseguir vai vezes 10 consegui pegar vez 10 vamos abrir as caixinhas tá bom eu não quero vez 3 não vez 10 só boa continua de novo cara, é muito legal chegar gigantesco passa bem aqui pega pega aqui pega tudo desvi yes mano, o que que faz? não dá pra parar? nossa, cara que isso aqui, aqui vai dar boa demais pega aqui pega o tanto desvio da bolinha que isso? não, o bolo cortou no meio caramba, que difícil de novo foi bem no meio pega tudo aqui desvia aqui passa bem aqui pega de novo desvia pega aqui mas daí não tem como não deu? galera, é o seguinte não se esqueça de deixar o like no vídeo que ajuda demais o canal do Abut se você esqueceu deixa o like agora 1, 2, 3 deixa o like valeu bora lá mano, vai deixando o likezão no vídeo aí caramba você não vai passar nunca nessa fase cara agora foi desvida agora é a parte que eu tô morrendo toda hora aí, consegui que isso? caraca, eu tô gigantesco tô voando, velho pega a chave e voou vezes 10 de novo vai dar pra ir vezes 10 fiquei gigantesco gigantesco consegue ir no vezes 10 cheguei por um pouquinho bora desbloquear a skin mano, consegui um monte de rubim sei lá o que é isso vou desbloquear caraca, mas é 2 mil skin nossa, tem que desbloquear enquanto vai jogando então vamos desbloquear outro skin outro chapeuzão que que vale esse chapeu aqui cara, é ruim pior que o outro mas vamos jogar com ele chegou aqui vamos tentar chegar gigantesco vai bem certinho tô gigantesco virou pra cá tô ah, mas agora eu vou perder também de novo vai passar aqui vou perder só as pernas perdi os braços também nossa bem no cantinho boa pega tudo já chegou acho que eu não vou conseguir vezes 10 vai vou no vez 5 mesmo vez 5 tá bom senão eu não ia conseguir vezes 10 vou liberar outra skin e vamos liberar essa skin maneirona desbloqueei essa skin que também não tem muita graça não, né mano, eu nem gostei desse chapéu cadê o chapéu que eu tava? ah, mano eu acredito que eu perdi velho aquele chapéu era o mais massa esse chapéu aqui é o mais massa vamos jogar com ele e bora lá fase 9 mano, chapéu esse daqui é melhor aqui de lado vamos ficando gigantesco cuidado ih, perdi a cabeça perdi a cabeça mano tem hora que não dá pra desviar pega aqui pega aqui ih, rapaz perdi a cabeça de novo toda hora o abute perde a cabeça nossa pequenininho demais e não vou conseguir o chapéu velho fez 3 só vamos pegar o chapéu desbloqueei o bonezão maneirão boa demais vou trocar de cor a cor verde é muito mais massa mas por que que daí eu não vou com a verde que estranho cara tem alguma diferença é a mesma coisa não muda nada que é por enganação galera se você viu o vídeo até aqui viu o abute chegar na fase 10 vou jogar a fase 10 agora comente aqui embaixo nos comentários meleca meleca só meleca porque eu sou uma meleca maneirona que vai perdendo tamanho vai ganhando tamanho ao longo da partida vamos tentar finalizar essa fase 10 gigantesco passa bem ventilado já perdi mas já perdi como que eu vou ficar gigantesco assim? desvia morri mando leva aqui caraca velho não tem um queridinho vai que que hahaha pelo menos vou pegar um pouquinho aqui ok ô aquilo vem 5 ó foi demais mano não consegui terminar gigante na fase 10 vai ser na fase 11 foi isso não consegui pegar aqui boa desvia morri calma deixa eu finalizar a hora que ele jo ah haha aqui não mano tem hora que não dá tempo que tem hora que não dá tempo cara aqui consegui aqui cuidado aqui quem vai conseguir virou vai fechar a porta quase que eu perdi pegou aqui passou no meio vou chegar gigantesco vou chegar gigantesco vezes 10 vezes 10 bora conseguir vezes 10 certinho bem lá não consegui velho terminou bem na hora mas vamos pegar nos prêmios foi demais galera última fase fase 12 depois eu vou receber o prêmio e a gente vai finalizar o vídeo então vou tentar ficar gigantesco mesmo nessa última fase aqui pega cuidado pega aqui perde as pernas pega aqui perde a cabeça desviou desviou aqui nossa pegou pegou tô gigantesco pegou aqui tô gigantesco finalizei gigantesco será que vai dar vez 10 cara não sei se porque o tamanho vai chegar no vez 10 vai dar vezes 10 e liberei a skin ainda mas também não quero ela porque não muda nada galera seguinte velho cheguei até a fase 13 muito maneiro olha a mesma se você gostou desse vídeo deixa muito like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito me siga nesse instagram que tá aparecendo aqui embaixo me manda uma mensagem lá que eu respondo todo mundo comente as nossas palavras secretas que estão aí no meio do vídeo muito obrigado por assistirem aquele abraço valeu e tchau 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 Obrigado.